Pessoal, vocês têm acompanhado, assim como a gente, com preocupação, essa venda da Coppel. E eu estou aqui para contar para vocês o que nós, da oposição, estamos fazendo. Primeiro que a gente protocolou um pedido de suspensão da tramitação aqui dentro da casa, porque não houve debate com a sociedade, está em desconformidade com o plano plurianual e está ausente no plano de governo do governador eleito, sem contar que está dando um prejuízo imenso para a companhia. Vamos protocolizar uma ação popular de defesa do serviço público e também tomar outras medidas jurídicas junto ao Tribunal de Justiça. Além disso, estamos indo ao Ministério Público Federal, pedindo investigação e monitoramento de todo o processo, por se tratar de relações comerciais com Bolsa de Valores. Também estamos notificando a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para descobrir a origem das informações privilegiadas. Na sexta, já tinha muita movimentação de compras, a mais do que o normal, de ações da Coppel. E na segunda de manhã, o preço disparou. Alguém está ganhando dinheiro com informação privilegiada. E também, nesse momento, estamos notificando o Tribunal de Contas do Estado do TCE para que participe da fiscalização e acompanhamento. A Coppel é do povo paranaense. Tire as mãos dela!